E aí pessoal, beleza? Metubala aqui com mais um vídeo de Dark Souls Remastered E hoje vou trazer uma dica aqui pra vocês De um boss secreto Aqui em Anor Londo Eu vou mostrar o caminho aqui pra vocês É bem nesse local aqui que a gente pode girar A diferença é que Da forma que está aqui É a forma posicionada Abaixo Aí o que eu vou fazer? Eu vou centralizar E vou voltar aqui pra vocês Lembrando como funciona isso daqui Sentido horário Ele vai subir Sentido anti-horário Ele desce Então como eu subi ele aqui agora Ele vai ficar na posição central Que dá acesso aí A área inicial E na sequência aqui do De Anor Londo, beleza? Isso aqui como vocês podem ver, a área central Agora Quando eu vou lá E giro No sentido anti-horário Ele já habilita o local Do boss secreto Beleza? Agora aqui a gente vai descer Pro local aí Do boss secreto Que é o Gwyndolin Bom, chegamos aqui pessoal O que acontece? Tem essa estátua aqui Tá? Pra remover essa estátua daqui Pra dar acesso ao boss A gente tem que equipar um anel aqui Que é esse anel aqui Aí Anel da devoção da lua negra Então vocês equipam esse anel E habilita o caminho aqui Para o boss secreto Agora Como a gente consegue esse anel? Eu vou mostrar aqui pra vocês Pra isso a gente tem que descer Até as catacumbas Então Bora lá Beleza pessoal Então eu vou partir aqui Da fogueira central Aqui né Que é a de Firelink Então é só vocês Fazer o caminho Conforme o vídeo Lembrando Que eu vou fazer todo o caminho E vou matar os inimigos aí Pra vocês verem A dificuldade também Até chegar o anel Beleza? Então Segue o vídeo aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Beleza, pessoal, é bem nesse local aqui, tá? Vocês pegam, ou rola aqui, ou mete o pé, vai quebrar. Aqui é uma missão suicida, tá? Vocês vão lá, vai ter um túmulo, vocês pegam o anel no túmulo, e se mata, beleza? Então tá aí, ó. Vem correndo aqui, vai cair um esqueleto gigante aqui. Aqui, ó. É bem aqui, pessoal, tá vendo? Tá brilhando lá, ó. Vocês vêm e pegam o anel aí. Beleza, de volta aqui ao local do boss, é só seguir em direção à fog. Halt! Isso é a tomba do grande senhor Gwyn. Tarnado, não vai ser por os homens. Se você é um verdadeiro discípulo do céu, levante a sua mão, ouvir a voz da minha própria. Gwyndolin, e senta-o para mim. Gwyndolin, Bom, pessoal, ele não é um boss difícil, tá? Só tem que tomar cuidado com as magias dele. Ele tem três tipos de ataque, que é essa magia que ele lança direto aí. É a mais perigosa, porque dá muito dano. Tem uma magia que ele lança de forma aleatória, que você pode esconder atrás dessas pilastras aí. E tem uma... Ele atira com a besta. Que esse é o momento do ataque, ó. Assim que ele atira, você desvia, e vai pra cima dele, e ataca. Entendeu? Então essa é a hora de você atacar o boss. Então é só repetir o processo. Sai correndo. Ó, ele vai atacar com a besta. É só desviar. Agora, ó, vai atacar de novo, então já vou dar um ataque nele já, ó. Ó, vai dar tempo. Antes que ele corre. Beleza. Consegui dar o ataque nele. Ó, esse é o outro ataque dele, ó. Tá vendo? Da magia. Você esconde aqui, ó. Aí, só toma cuidado com o outro ataque. Tá vendo? Ele deu em sequência, ó. Tirou um dano absurdo. Ó lá. Ó, vai lançar de novo. Ó, disse. Quase morri, velho. Tá vendo? Essa magia dele é a mais chata, cara. Ele é um boss fácil, mas essa magia é muito chata. Ó, tá dando ataque com a besta de novo, ó. Vai dar magia. Ó, até rolê aqui pra escapar. Ó, vai dar aquelas magias aleatórias, ó. Ficar atrás aqui da pilastra. Beleza, é hora de atacar ele agora. Ó, desvia aqui da besta. E dá o ataque. Pronto. Olha aí, ó. Na próxima agora eu já mato ele, ó. É um boss bem tranquilo. E assim que a gente elimina ele, a gente também ganha um 7. Um 7 bem legal aí, tá? Ó, deu ataque com a besta. Ah, agora já era. Aí pediu pra morrer, ó. Ó, tchau. Ó, tchau. bem bacana aí, beleza? Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, deixa aquele gostei pra ajudar o canal, se não for inscrito se inscreva para acompanhar os próximos vídeos, então até a próxima, valeu! Fui! Fui! Fui!